Coi não de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Coi não de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Se eu matar essa mina na leste, é isso que eu vou te dizer Eles tão pedindo sangue, segue sempre que eles querem, é isso que vão ter Cê pode até me encarar, cê tá ligado, não tremo na base Infelizmente cê tromba comigo e hoje não é o seu dia de paz, é de paz Tô nesse ataque, cê tá ligado, bato meu tabaque Enquanto eu bato nessa MC que não passa de uma MC de araque Cê tá ligado, meu mano, cruzar o bracinho, faz tua dancinha que cê vai perder Independente de ficar de deboche, porque tromba comigo, faz fuder Falando desse jeito, nem parece que já perdeu pra mim Agora vou mostrar pra você que você não é uma MC Ela até falou que ela é rainha da oeste Só que ela se passou um pouco na minha mão e parece que já se esquece Mas olha só, que eu vou te lembrar pra você tirar essa crista Eu não aguento você, por favor, né, Kisha Mas tá tranquilo, que aqui eu tô de igual Posso abaixar pra escutar o melhor astral É, só que agora eu vou te explicar que cê poderia Ontem eu perdi, só que hoje de ganhar é o meu dia Sabe o que eu vou te explicar? É, às vezes eu apanho Só que tem dia que eu me subestimo e independentemente eu ganho Então você lembra disso na hora de acusar Você lembra da sua surra na hora de me forjar Mas a sua vi que hoje é seu dia de ganhar Errou, porque de novo te botei no teu lugar É, só que ela não escuta uma coisa, cê não tá entendendo Cê não me botou no meu lugar, o meu lugar é onde o rap tá acontecendo E do que cê não entende, cê tá ligado em sua prepotência Porque um dia a gente pede, no outro a gente ganha Cadê a licor e cadê a doença? Olha só, o rap tá acontecendo aqui Se você não percebeu, então realmente você não é uma MC Se tu tá aqui pra entender que você começou a ter caguejar Você quer meter o louco pra cima de mim, só que esquece que você não vai ganhar É, eu não vou ganhar, mas também não vou perder Como assim eu não sou MC, eu tô no mesmo lugar do que você Isso que você não tá entendendo e tô pagando aí de grandona Só que eu vou te mostrar, isso é de todo mundo filho, só que não tem dono Realmente, cê lembra que no começo você falou que eu mano não era MC? Você respondeu a sua própria rima pra prova que perde no free Mas é que você falou que eu não era MC? Se o direito é igual pra mim, você não é MC? Aliás, é defunto, hoje é funeral Uouuuu Muito barulho pra sua batalha Uouuuu Desde a próxima, sejam justos, porque começou muito barulho a minha esquerda para a quiixa Uouuuu Diferentemente, muito barulho para a atriz Uouuuu E aí, tá atriz? Uouuuu Mais um pontinho pra atriz, tá movimentado, família Família, vamos dar um passinho pra lá Que a caixa tá ficando pra...